Música E aí galera Agora Vou mostrar pra vocês Uma novidade aí no canal Que é a minha extensão Do Youtube que você pode estar Adicionando aí no seu Google mais Ou Firefox Que é a extensão de notificações Do meu canal Para envios de vídeos Ou seja, toda vez que eu enviar um vídeo Você será notificado aí no seu PC Você estando No Google ou não Você será notificado Toda vez que eu enviar um novo vídeo Como por exemplo aqui Eu enviei os packs de armas novos Então Para você ficar atualizado Com os vídeos Você vai receber aí as imagens Dos vídeos que eu acabo de De postar Caso você esteja Fazendo alguma outra coisa Algum trabalho No PC Mas você também tem que Tipo, você também quer Ficar por dentro das novidades Sem perder Para você também não ter que ficar Abrindo o meu canal Direto o tempo todo Para ver se eu estou postando O vídeo ou não Porque as vezes O Youtube não indica Que eu Que eu Os vídeos novos Que estão sendo enviados Das pessoas Ele não posta Muita coisa para o Youtube fazer E o Google mais também Com esse aplicativo novo Ele sempre vai indicar Quem tiver instalado Esse aplicativo no PC Ele sempre vai indicar Toda vez que eu mostrar Eu vou fazer aqui Uma demonstração Eu tenho ele instalado Aqui já Até aqui Eu vou remover ele Para fazer a demonstração Vou fazer aqui A remoção dele Desinstalar Pronto Então aí Embaixo desse vídeo Que eu estou demonstrando Eu vou deixar também Abaixo Por exemplo Aqui Do pack de armas Que eu acabei de postar Na descrição Desse meu vídeo Vai ter aqui Um link Para vocês entrarem Você clica no link Você será Enviado para essa tela Aqui Myappwips.com Resubd1 Que é o meu Aplicativo Essa daqui É a imagem Do meu aplicativo Que vocês irão ver Aí Tá Aqui Para mim Está aparecendo Adicional O Google Chrome Porque o meu Provedor Que eu estou Utilizando Aqui É o Google Chrome Mas também Se você tiver O Firefox Também vai funcionar No momento Só está disponível Para esses dois Mas Para frente Quem sabe Vai Vai ser disponível Para outros sistemas Aí também Vamos esperar Para ver Mas por enquanto É só Esses dois E está aqui Provavelmente Vai aparecer Para escrita Para vocês Como eu sou administrador Está escrito Adicionar Para vocês Podem aparecer Escrito Download Então vocês Façam Download Tá Vocês façam Download Como eu sou administrador Vai pedir Para adicionar Vocês façam Download E adiciona Adicionar O Google Chrome Ou Firefox Dependendo do seu O Channel O Channel Superbox For YouTube Que é a caixa De canais Do YouTube Que aparece Esse símbolo Aqui Que é de vídeos Tem os detalhes Aqui Ele pode ler E modificar Seus dados No website Aqui Ele só está Indicando Que ele Vai mexer Nas minhas Coisas Mesmo Isso aqui É para mim Então clique em Adicionar Quando vocês Fizerem Download Adicionar Olha o que Aparece Aqui Para usar Esta extensão Clique No ícone Gerem Seis suas Extensões Clicando Extensões E tudo mais Beleza Só clicar Aqui Isso aqui Que aparece Aqui Uma propaganda Não se preocupe Se caso Aparecer Um de vocês Vocês podem Fechar Assim que Vocês adicionarem O meu aplicativo Observe Bem aqui O meu rostinho Do meu ícone Do meu avatar Vai aparecer No seu Na sua Na sua barra De pesquisa De url Bem aqui No final Da barra Vai aparecer O meu ícone Número 50 Eu acho Que esses 50 São uns 50 Vídeos Que eu já postei Anteriormente Ele indica Então clica Nele E vai abrir A tela Eu acho Que é 50 Vídeos Ele já mostra Aqui nessa página Desde o mais Recente Que é o O pack de armas Aqui Que eu acabei De postar Até Os últimos Acho que é 50 Vídeos Que tem aqui Que ele vai indicar Aqui Vamos ver Até onde vai Aqui Vai de para São 50 Vídeos Os 50 Últimos Vídeos Mais recentes Se você já Conhecer Se você já conhecer Algum Quiser fazer Uma pesquisa Você pode Pesquisar Tá No youtube Aqui Você quase Não vai usar Isso aqui Praticamente Mas quiser Pesquisar Você pode Estar fazendo Pesquisa Ou Compartilhando Aqui Aí Nas suas Redes Sociais Aqui Vocês Fiquem A vontade Tá Instalado Isso aqui Ó Eu vou até Fazer uma Demonstração Aqui Eu vou enviar Um vídeo Agora Nesse momento Tá O meu Aplicativo Já está Aqui Vou enviar Um vídeo Só Como um teste Pra vocês Verem O funcionamento O bom É testar E funcionar Vou enviar Esse vídeo Aqui Só de teste Mesmo Aqui Ó Rapidinho Ele vai Enviando Tá Enquanto ele vai Enviando Deixa eu colocar Uma imagem Pra eu saber Qual que é O vídeo Pra vocês Poderem Estar Identificando JPEG Aqui Uma imagem JPEG Que ele identifica Pra quando Aparecer Lá Aparecer A imagem Do vídeo Ó Rapidinho Ele envia Gravou Salvar Aqui Ó Vai aparecer Essa imagem Ó Essa imagem Do meu vídeo Né Então Assim que ele Carregar E tiver Enviado Você vai Receber Uma notificação Vai aparecer Aqui Nesse pequenininho Caso você Esteja Com Ó Aqui não tem Nada Né O vídeo Tá aqui Tá sendo Processado Beleza Aqui não tem Nada Indicando Se você Tiver Tipo Na sua Área De trabalho Por exemplo Fazendo aí Suas bagunças Igual eu faço Aqui na minha Que tá uma bagunça Vocês Vocês Só Esperem Né Eu tô Enviando Nem vou Abrir Deixa eu ver Só pra matar Curiosidade Tá sendo Processado Aqui 95 Aqui Nesse Angulo Aqui Ó Bem aqui Irá Aparecer Um Uma janela De notificação Do youtube Pra você Pra você Saber Que Eu acabei De enviar Um vídeo Com novos mods Aí Qualquer coisa E você pode Tá indo Lá Visualizar E isso É muito Bom Pra quem Acompanha Meu canal Muita Gente Pediu Que eu Fizesse Isso Aí Até Que um Amigo Acabou Fazendo Um Pra mim Aí Resolvi Dar Uma Melhoradinha E Agora Tô Compartilhando Com Tô 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 Vamos Ver Aqui Olha Costuma Aparecer Aqui No Lá Lateral Assim Que Ele For Processado Tem Que Esperar O Vídeo Ser Processado E Tudo Mais E Tudo Mais Ele Ainda Não Indicou Ainda Porque Ele Está Aqui Ainda Está Sendo Enviado Enviando Para o Feed Dos Escritos Ainda Tem Que Esperar Tem Que Esperar O Envio Para ele Poder Indicar Vou Até Fechar A Janela Olha A Notificação Aparecendo Essa É A Notificação Do Vídeo Que Eu Acabei De Enviar Então Tem Que Esperar Só Aquele Esquema De Enviar Mesmo Pode Levar Um Tempo Que Aparece Aqui No Aqui Isso Aqui Vai Enviando Para Todo Mundo Tá Mal Enviei O Vídeo Já Ganhou Um Joginho Em Uma Visualização Mas Isso Aqui É Só Um Vídeo De Teste Ainda Vou Postar O Vídeo Então Vou Até Deletar De Novo Esse Vídeo Aqui É Para Esse Daqui Mesmo Que Eu Estou Fazendo E É Isso Apareceu Ali Aqui Já Apareceu O Número 1 Tá Posso Clicar Aqui E Vai Tá Aqui Só Que Eu Já Apaguei Então Nem Adianta Abrir Porque Já Deletei Foi Removido Então É Isso Aí Galera Para Ter Isso Aqui Para Não Esquecer Logo Para Vocês Terem Essa Notificação Aqui Mesmo Com O Google Fechado Que É Muito Legal Isso Que Você Pode Fazer Seus Trabalhos Tutos Suas Pesquisas Outras Coisas Sem Aqui Na Opções Do Google Ou Do Firefox Personalizar E Controlar Tá Escrito Ali Google Chrome Ou Firefox Clica Vai Ter Aqui As Opções Tem Configurações Vocês Vão Vim Aqui Mais Ferramentas E Aqui Dentro Vai Ter Extensões Clica No Extensões Vai Aparecer Aqui O Channel Subbox For Youtube É Esse Daqui 2.2.1 Vai Tá Automaticamente Ativada Caso Você Queira Desativar Pra Testar Alguma Outra Coisa Aí Caso De Algum Erro Qualquer Coisa Que Ativo Lá De Novo Instalar De Novo Então Vou Ativar Manter Ativado Aparece O Host Aqui Tá Vendo Desativa Ele Tira Ativa Ativa Vem Aqui No Opções Opções Vai Ter Aqui Algumas Opções Você Essa Daqui Provavelmente Vai Estar Desativada Você Quiser Saber O Ela Faz Cada Uma Dessas Opções Aqui Só Você Parar Aqui No Verde A Primeira Notificação De Desktop Toda Vez Que Você Começar Alguma Notificação Do Pequeno Quadro Com Conteúdo Aparecer No Canto Inferior Da Tela Direita Que É Esse Esquema Aqui Desktop É A Área De Trabalho Que Aparece Aqui Quadradinho Fechar Notificação De Desktop Aqui Você Pode Selecionar Que Aquela Notificação Que Aparece Aqui O Quadradinho Que Eu Demonstrei Aí Se Você Quer Que Ela Fique Por Um Minuto Ou Até Dez Segundos Né Ou Trinta Segundos Um Minuto É Sessenta Caso Você Tipo Vá No Banheiro Deixa Aqui Sessenta Caso Dê Tempo Pra Você Ver Você Vai No Banheiro Faz Suas Necessidades Volta Ainda Tá Aqui Indicando Sabe Se Você Deixar Em Pouco Tempo Pode Sumir Você Não Ver Que Tá Sendo Notificado Então Eu Recomendo Que Deixem Aqui De Trinta Sessenta Vocês Escolham Ative Essa Opção Também Ó Em Habilitado Você Vai Ver Notificações No Computador Mesmo Quando O Navegador Está Desligada Ou Seja Se O Google Chrome Estiver Fechado Ou Firefox Fechado Ele Vai Mostrar Aqui Nos Cantos As Notificações De Envios E Aqui Tem Ativar Proprietário Para Enviar Notificações E As Frescuras A Mais Pode Deixar Tudo Ativado Então Ative Aqui Ok Deixe Tudo Ativado Aqui Mais Nada É Só Fechar Ativado Tem Em Modo Anônimo Olha Aqui Quando Você Clica Com Botão Direito Em Cima Do Google Ou Firefox Tem Opção Janela Anônima Tá Isso Aqui É Modo De Navegação Anônima Vamos Ativar Aqui Para Ver O Google Chrome Não Impede Que As Extensões Graves Seu Histórico De Navegação Para Desativar A Extensão Desmarque Sua Opção Olha Aqui Tá Vendo Ele Janela Anônima Para Você Também Ficar Dependendo Dos Bagus Que Você Fizer Escondido Ele Também Aparece Aqui Para Você Não Ter Como Perder Nada Dos Meus Envios Né Né Não Quiser Des Des Ativa E Deixa Tudo Padrão Facinho Facinho Beleza Então Galera Então Quem Quiser Só Baixar No Meu Blog Aliás Meu Blog Aí Na Descrição Deste Vídeo Abaixo Aí Vou Deixar O Link Facinho Vocês Entram Lá Faz O Download Né Instala Adicione O Aplicativo E Não Vai Perder Mais Nenhum Vídeo Lançamento Meu Aí Com Novos Downloads E mods Aí Para Seus GTA Sandras Beleza Então Galera Então Fui